A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, você está no canal da fé com o missionário Robson Pires, sejam todos bem-vindos, você católico, espírita e de todo credo religioso. Amém? Quero compartilhar com os irmãos o tema da campanha do Salmo do capítulo 70. Salmo do capítulo 70 é o Salmo da campanha, é o Salmo do apressa-te de Deus. Amém? Vamos ver o Salmo 70. A paz do Senhor Carmosina Santos. A paz do Senhor irmão Valdemir Arrocha. A paz do Senhor Denise Peralta. Glória ao nome do Senhor. A paz do Senhor Elineide Borges. Salmo do capítulo 70, versículo 1º em diante, diz assim Apressa-te, ó Deus, em me livrar, Senhor. Apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem a ar. Foguem e alegres-se em ti todos os que te buscam. E aqueles que amam a tua salvação digam continuamente, Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Vamos ficar aqui com o primeiro versículo do Salmo 70, do versículo 1º. A paz do Senhor, Itamara Pinheiro, Patrícia Garcia, Josivaldo Xavier e Lucília Carneiro. A paz do Senhor, sejam bem-vindos vocês. Amém? O Salmo, do capítulo 70, do versículo 1º, é o tema da campanha que começa hoje. São sete dias na sequência, em jejum e oração, para que Deus apressa a nos ajudar. Para que Ele apressa em nos livrar. Para que também Ele apresse a nossa bênção, a nossa vitória. Tá bom, meus amados? Esse é o propósito a qual entramos aqui. E se Ele achar graça e misericórdia, Ele vai, aleluia sim, conceder a nossa bênção. E tudo é pela graça e pela misericórdia dEle. Se Ele achar graça e misericórdia, nós vamos obter a vitória. Paz do Senhor, Lúcia Carneiro. Paz do Senhor, Marinê de Lacerda. Então, vamos ler novamente aqui, Salmo 70, versículo 1º. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Mais uma vez, apressa-te, ó Deus, em me livrar, Senhor. Apressa-te em ajudar-me. Ô glória! A paz do Senhor, missionária Cheira. A paz do Senhor, Marinê de Lacerda. A paz do Senhor, irmão Luiz Carlos Santana. Compartilhe essa live. Aleluia! Nós estaremos aqui durante esses sete dias, começando hoje, quinta-feira, sete dias de jejum, no propósito de Deus, do Salmo 70, do versículo 1º. A paz do Senhor, Késia Canuto. A paz do Senhor, minha irmã. Glória a Deus. E eu tenho certeza que o Senhor vai operar em nossas vidas. A Bíblia diz que Ele não dispensa ninguém de mão vazia. O Senhor sempre tem algo para nos entregar. Algo Ele está fazendo. A Bíblia diz que o profeta Isaías, do capítulo 64, do versículo 4, Ele diz que nunca se viu, nunca se ouviu, um Deus além de ti, além da antiguidade, que trabalha para aquele que nele espera. Nós já estamos esperando há tempos. Aleluia! E Ele está trabalhando. Mas nessa noite nós chegamos aqui na petição para que Deus apressa-te. Aleluia! A nos livrar. Apressa-te em nos ajudar. Que o Senhor venha nos ajudar nessa noite. Nesta caminhada, nesta trajetória, neste propósito, para que nós possamos, assim também, cantar o hino da vitória. Amém, meus amados? Vamos orar. Vamos falar com Deus. Vamos clamar ao Senhor. A paz do Senhor Amarildo Silva, Elisângela Oliveira, Lúcia Carneiro, a paz do Senhor. Meu Deus amado, querido Deus e eterno Pai, nesse momento de oração, Senhor, venha nos perdoar nossos pecados, nossas transgressões, nossas fábias, meu Pai. Pai do Senhor Ivario de Soares, Pai do Senhor Madalena, perdoa, Senhor, aleluia, porque somos pecadores. A Tua palavra nos diz que as Tuas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos. E ela se renova ao amanhecer. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Tem de piedade. Assim como o cego Bartimeu, filho de Timeuco, estava clamando, aleluia, a quando o Senhor estava indo para o caminho de Jericó. E a Bíblia nos diz que o cego clamou, Senhor, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Oh, glória. E o Senhor parou, aleluia, no caminho para atender o cego Bartimeu. E o Senhor disse para Bartimeu, Bartimeu, o que tu queres que eu te faça? E ele disse, eu quero ver, Senhor. Meu Deus, o clamor faz o Senhor parar. O clamor, aleluia, atraiu o teu olhar. Aleluia, o clamor atraiu o Senhor. Alabadaraçá e o buquiná e o Senhor mandou chamar o cego. Aleluia, glória, o clamor, aleluia, faz o Senhor parar e faz o Senhor chamar. Que o Senhor venha chamar esse irmão esta noite, venha chamar esta irmã nesta noite, dizendo para ele também, qual é a tua petição? Alabadaraçá e o alabadarabaia buquiná e o clamor faz o Senhor, aleluia, para a faz o Senhor atender o pedido. Eu me lembro também que quando Esther começa a consagrar a sua vida, juntamente com o tio Bela, amadoque, aleluia, ela foi levada à sala do banquete real. O rei se assentou na mesa com a rainha Esther, diante do seu inimigo chamado Ramã, e perguntou para a rainha Esther, Esther, qual é a tua petição? E até a metade do meu reino será dado a tia. Aleluia, o glória de Deus, o jejum de Esther, é a humilhação de Esther com o seu tio Maduqueu, aleluia fez o rei Açoeiro, perguntar para ela qual é a tua petição? E qual é o teu requerimento? Alabadaraçá e o buquiná, é a força da oração, é a força da consagração do jejum, que move o céu, que move a terra, Alabadaraçá e o buquiná, a força que estava preparada para amadoqueu, aleluia, ela se voltou agora para Ramã, e para a família de Ramã, o que estava preparado de mal, aleluia para amadoqueu, foi quebrada na sala do banquete, foi quebrada na sala real com o rei, Alabadaraçá e nós estamos aqui na presença, aleluia espiritual com o rei dos reis, e o senhor do senhor, e a ele que prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos, na presença dos nossos adversários, alabadaraçá e o alabadarabadaragá e o debia-baia-sé, ó Espírito de Deus, vai trabalhando nessa noite, meu pai, vai quebrando, meu pai, o juco do diabo, vai quebrando as armadilhas do adversário, vai se, meu pai, repreender as obras contrárias do inimigo, meu pai, é nesta quinta-feira, que aquilo que foi renovado, meu Deus, vai cair por terra, que todo o pai, que tu que foi sim, colocado o nome do meu pai, e colocado o nome desta mulher, deste nome, meu Deus, para descer a sepultura, vai ser repreendido em teu nome, Jesus Cristo, porque nós estamos na presença daquele que vive, daquele que rei, daquele que foi morto e reviver, e ao terceiro de, aleluia, aleluia, aquelas mulheres que foram ao túmulo de Jesus, e o anjo disse para ela, ele não está mais aqui, mas ressuscitou, ele não está aqui, mas ele ressuscitou, porque buscar e obviver, aleluia, entre os mortos, ele não está mais aqui, mas ele ressuscitou, aquele que ressuscitou, alabadaraçá, ele está aqui, nessa noite, para ser glorificado, eita, agrópia, você serve, não é um Deus de jeitos, um Deus de madeira, um Deus de brotos, um Deus de prato, um Deus de outro, você não serve, ao ver, aleluia, alabadaraçá, e ovo, e a Bia 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 Bukina, e aqui está morto, você serve, já o Deus, você serve, já o Deus, você serve, já é, e a da, alabadaraçá, e ovo, por cima das águas, é ele, e no dia de treva, quando estava escuro, para os discípulos, quando estava escuro, paralelo, para os discípulos, o mar, aleluia, assim, por esse outro, aleluia, ouve treva, para Jesus, começou a andar sobre as águas, aleluia, ou glória a Deus, e achar, porque aquele ópera um fantasma, então Pedro pergunta para Jesus, é tu mesmo, Jesus, se é tu, mandam andar sobre as águas, e Pedro agora, começa, naquela escuridão, andar sobre as águas, ou glória a Deus, de repente, de ter tomado pelo medo, ele começa a se afundar, ele começa a aclamar, socorro, o Jesus, me ajuda, aleluia, e Jesus vai pegar a mão de pé, e vai dizer, homem de pouca fé, e a capa o vento, e ele acaba, uma tempestade, com autoridade da sua palavra, e os discípulos vão dizer, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece, alabadaraça, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece, ele vai acalmar a tempestade nessa noite, meu querido, ele vai acalmar o vento com cá, e o minha querida, é ele que te chama, alabadaraça, e o que diz não ter, mas não ter, mas não ter, mas o que de pouca fé, mulher de pouca fé, é ele tá contigo aí, no meio dessa tempestade, aleluia, ele vai apressar a tua vitória, ele vai apressar sim, a tua bênção, ele vai apressar em te ajudar, você não vai cair, você não vai naufragar, o dia pode ter sido de fé, a dor que pode ser, aleluia, mas ele trouxe, alu, os dessa noite, e a capa, uma tempestade, de te diz, não tem, mas tem calamoná, alabadaraça, e o buquinário, eita, glória, ele tá passando, o glória, ele vai enxugar a tua lágrima, ele vai te socorrer, aleluia, ele vai te ajudar, é o salmo, você tenta dizer, com a pressa, você tenta me ajudar, a pressa te reivindicar, aleluia, alabadaraça, é ele que vai te livrar, dessa noite, é ele que vai te ajudar, meu irmão, é ele que vai, alabadaraça, o glória a Deus, te dar a vitória, espirito santo da verdade, visita esse coração, dessa noite, meu pai, esta alma, visita o senhor da glória, essa mente, tira todo o pensamento contrário, aumenta a minha fé, a fé do teu filho, nessa noite, porque a bíblia diz que a fé, é o fim de fundamento, das coisas que não se vê, mas daquilo que se respeita, e por ela, os antigos alcançaram, testemunho, pela fé, aleluia, Noé foi aleluia, ao pregoeiro da justiça, pregando a palavra, dizendo que haveria de vil de Lúvio, e pela fé, aleluia, ele mesmo construiu a arca, e foi salvo, e recebeu o livramento, porque creu, aleluia, na palavra do senhor, e pela fé foi salvo, alabadaraça, e o buquinaia, pela fé, o mesmo século, o batimento, ouviu Jesus dizer para ele, aleluia, a tua fé te salvou, alabadaraça, alabadaraça, e o buquinaia, Deus, Espírito de Deus, por que não dizer, que pela fé, não negar o nome do senhor, Deus se dobrar, diante da estátua, da buquina, o rei Nabucodonosor, não se prostraram diante, a idolatria, não se prostraram diante, aos tempos da Babilônia, e foram lançados na fornápia, bares aleluia, quando eles entraram na fornápia, o rei Nabucodonosor, olhando para a fornápia, aqueci, dá sete vezes, e os homens que lançaram, o sedate, e a beia de neco, morreram, aleluia, pelo calor, e pelo fogo, da fornápia, e agora, eles estão olhando, e Nabucodonosor, o rei da Babilônia, está dizendo, nós lançamos, três homens, atatos, amarrados, dentro da fornápia, mas agora, eu estou vendo, que eles estão soltos, aleluia, mas tem o quarto homem, que está com eles, e esse quarto homem, que anda com eles, no fogo, a semelhança, é como a semelhança, do filho do Deus, dos altíssimos, ô glória, a labadara sábio, ele que caminha no fogo, nesta prova contigo, meu querido, minha querida, ele que está aí, é o quarto homem da fornápia, ele está apressando, o livramento, para a tua casa, para a tua vida, e dá para a tua família, abre a baia, buquina, ele é a pressa, de calamaná, alabukina, e quando tem pressa, é o quarto homem da fornápia, que anda contigo no fogo, te guardando, te livrando, alabadara sábio, buquina, ô glória, de calamaná, alabadara sábio, eita maravilha, vai passando, meu pai, desta casa agora, vai passando, neste carro agora, vai passando, do trabalho, do teu filho agora, vai visitando agora, meu pai, aleluia, o próprio é o teu nome, a macumba vai cair por terra, a idolatrita vai cair por terra, os deuses da Babilônia, vai cair por terra, nessa dor de meu pai, toda oferenda, que foi oferecida, na encruzilhada, na mata virgem, no cemitério, nas cachoeiras, na beira-mar, nas encruzilhada, vai cair no por terra agora, pelo poder do sangue, de Jesus, o Nazareno, tudo aquilo que foi renovado, no pacto, no roncó, no algodá, vai sendo queimado agora, na boca do saco, na boca do bicho, na boca, alabadara saio do inimigo, vai cair no por terra agora, e viu o arcanjo Miguel, meu pai, o arcanjo justiceiro, nesta peleja, nesta batalha, como o senhor disse, para Josafá, Josafá, desta peleja, não terei de pelejar, como o senhor disse, para Josafá, Josafá, aleluia, não tema, porque eu vou pelejar, aleluia, nesta peleja, de calamanaia, alamayabu, que nagasurikiminaya, o glória a Deus, queima mesmo, para o meu pai, os pratos do inimigo, os laços, o que foi colocado na mata, virgem, no cemitério, nas cachoeiras, nas encruzilhadas, na terra, debaixo da terra, vai queimando agora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai saindo desse lado, vai saindo desta casa, vai saindo desta família, agora, vai dando a vitória, meu pai, para o teu filho, para a tua filha, vai ajudando, meu pai, este pastor, essa missionária, vai ajudando, esta família, vai ajudando, o teu povo, meu Deus, socorre mesmo, para o meu pai, tu és o socorro, bem presente, nas obras da angústia, e o salmista, diz ainda no salto, no capítulo 121, do versículo 1, eleva os meus olhos, para o bom, que dá onde virar, o meu socorro, o meu socorro, vem do senhor, e fez o céu, e até, o socorro, o seu, vem do senhor, o socorro, o seu, vem do céu, o socorro, vem do teu pai, da glória, vem do pai, vai do pai, vem do pai, vem do pai, vem do pai, o glória, Deus, o teu socorro, vem dele, aleluia, Deus, a paz do senhor, pastor Roque, pastor, aleluia, Malu Anjos, o glória, Deus, Patrícia Garcia, a paz do senhor, irmã Sebita, pastor José Augusto, Cidente Silva, Eri Souza, ó Deus, adiando a casa, ó meu pai, visita o teu povo, meu senhor, visita os teus pequeninos, meu pai, o reino do céu, é tomado a força, o reino do céu, é tomado a força, decalamandara saio, alabiabuque, decalassuia, Jesus disse, o meu reino, não é comida, mas alabá, e abuquina, é a séria, alabá dar a saio, mas o meu reino é justiça, eita glória, decalamandara, abuquina, espírito de Deus, papai, faça justiça, nessa noite, envia o anjo da justiça, meu pai, desta lágrima, aí abri, o senhor nos cabiu pro teu filho, como estava em Piarote, o povo com Moisés no deserto, não tinha saída, o senhor abriu o mar, meu pai, para o povo passar, o senhor socorreu aquele povo, o senhor ajudou aquele povo, meu pai, o próprio adentro, se o milagre aconteceu, meu Deus, diante dos óculos do povo de Israel, e o senhor pôs aquele povo pra machar, que a igreja vem a machar, teu pai cabiando, o glorificando, exaltando, porque sabemos que daqui a pouco, daqui a pouco de tempo, o que há de vir virar, e não tardará, a trombeta vai tocar, 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 ebi, abai, abu, que nada, e a bia, si, aleluia, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, as feitiçarias, tão caindo por terra, dessa noite, alabadara sábio, as feitiçarias, tá caindo por terra, dessa noite, ebi, abai, abu, que nada, ele vai queimar, a bruxaria, o vudu, a obra contrária, de calamana, abu, que nada, é ele que tá na peleja, na batalha, na guerra, ele nunca perdeu a batalha, de calamana, oriabaiabu, que decalabu, que naia, sé, o próprio é o teu nome, Jesus, Espírito de Deus, aleluia, Espírito de Deus, papai, vai entrando aí agora, dentro desse lar, sim, meu Deus, vai tirando o inimigo, meu pai, a tua palavra, é que diz, meu Deus, que o inimigo pode vir com a forte corrente de água, mas o Espírito do Senhor, arvorará a bandeira, arvorará a bandeira, arvorará a bandeira, a bandeira de vitória aí na tua casa hoje, pelos olhos da fé, a bandeira da vitória aí, pelos olhos da fé, minha irmã, pelos olhos da fé, meu irmão, ele veio, sim, aleluia, para libertar o oprimido, ele veio para, sim, salvar os perdidos, ele veio, sim, para aquele que estava doente, o próprio e abenço, ele veio nessa dor, e para você, que ainda não conhece a Jesus, como o salvador da tua alma, ele morreu na cruz do qual vá, e o prato da vida, e vir com abundância, e vir da vitória, até para a tua alma, te tirar, aleluia, da condenação, da morte, e te livrar do lago do fogo, aleluia, o bro é o nome do Senhor, ele veio, sim, em João 14, do versículo primeiro, dizendo, da casa do meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu não terei aledito, vou preparar-nos um lugar, para onde esteja eu, esteja a voz também, ele está preparando um lugar, para você, meu irmão, e a duas casas, a casa que ele está preparando, e o lago de fogo, aleluia, a decisão não é minha, a decisão é individual, você que decide, aonde vai morar na eternidade, se vai morar com ele, na glória, nesta casa, que ele está preparando, ou se você quer morar, no lago de fogo, quem é que vai ser, o vizinho lá, no lago de fogo, os vizinhos, no lago de fogo, vai ser o anticristo, o falso profeta, a besta, o querubim caído, aleluia, os anjos caídos, sim, aleluia, ali vai estar, todos aqueles que pecaram, todos aqueles, aleluia, que braço e mato, quanto o Espírito Santo, de Deus, estarão ali, no lago de fogo, aqueles que rejeitaram, o evangelho, aqueles que negaram, o nome dele, aqui na terra, porque a Bíblia diz, que aquele que negar, ao senhor aqui na terra, será negado, no céu, diante dos anjos, aqueles que braço e mato, aqueles que se prostituíram, aqueles que foram, idólatras, aqueles que foram, beberrom, aqueles que foram, aleluia, pelo caminho, da homossexualidade, sim, pelo caminho, da idolatria, pelo caminho, da feitiçarica, pelo caminho, da mentira, pelo caminho, sim, é de calamandar, é do homicídio, os homicídios, homicídios, eles estarão ali, ou aleluia, mas Jesus, ele diz, aleluia, se confessar, Isaírico, a tua boca, e com teu coração, creio, será salvo, ele vai perdoar, os seus pecados, ainda que eles sejam, aleluia, diz, ele vai perdoar, ele te comprou, com preço de sangue, se você pedir perdão, ele te liberta hoje, da mentira, do engano, da idolatria, da feitiçarica, aleluia, da vida de mentira, de engano, de prostituição, do adultério, a labadaraça, ele quer libertar tua alma, o salário do pecado, é a morte, mas o dom gratuito, de Deus, é a vida eterna, ele está apressando, a tua salvação hoje, ele está apressando, do alabadaraça, e o conserto contigo, alabadaraça, o grão, e a ver, e mediante a tua humilhação, aleluia, ele muda, a trajetória, do caminho, aleluia, ele muda a trajetória, do caminho, o grão, porque quando o profeta, Isaías está profetizando, para o rei Ezequias, ele diz, coloca a tua casa em ordem, de Paraná, senão tu morrerá, e ele então, vai virar a sua, seu rosto para a parede, vai clamar a Deus, vai se humilhar, dizendo que havia dado, aleluia, diante dele, com sinceridade, com retidão, e ali ele se humilha, perante Deus, e Deus levanta o profeta, e diz, vai lá profeta, profetiza para ele novamente, diz que eu vou acrescentar, aleluia, 10 anos de vida, 10 ou 15 anos, de vida para ele, oh glória a Deus, então, ele é aquele que acrescenta, anos de vida, quando nós se humilhamos, perante ele, quando nós confessamos a ele, oh glória a Deus, eu me lembro, que quando Deus me chamou, eu estava ali com a idade de 26 anos, aleluia, possuído, por bebida, por drogas, cheio, de incredulidade, no meu coração, mas ele com a sua bondade, com a sua misericórdia, disse, é a última oportunidade que eu te dou, ou você vem, ou vai descer a sepultura, a tua sepultura está aberta, os teus amigos quer te matar, semana passada, eu te dei dois livramentos de morte, aleluia, se tu for fazer o que tu está pensando fazer, tu vai descer a sepultura, e naquele dia, eu vi que realmente Deus estava falando comigo, aceitei a Jesus como o salvador da minha alma, então, Deus ele te chama, Deus ele te, aleluia, te fala que você foi escolhido, aleluia, e ele quer um conserto, aleluia, na tua vida, para que você, aleluia, venha a estar com o seu nome escrito no livro da vida, alabá e abuquinário, se eu não tivesse dado ouvido a Deus, eu já teria descido a sepultura, como muitos de vocês aqui, muitos de vocês que estão aqui, se não fosse a misericórdia, a graça dele, tu já teria descido a copa, mas eu aceitei, as pessoas que olhavam para mim, que eu ia morrer, já se passaram 26 anos, e eu estou aqui, aceitei com 26, 25 de junho, agora eu faço aniversário, já está com 25 anos que eu aceitei a Jesus, vai para 26, então aceita Jesus, você que é jovem, você que está iludido nas drogas, iludido nesse mundo, você está perdendo o seu tempo, você está perdendo a sua saúde, tempo e dinheiro, abra o teu olho, e aceita Jesus Cristo como o salvador da tua alma, alabá e abuquinário, e abiaçado, e para quem já me conhece aqui, Deus me deu uma esposa, me deu uma filha, minha filhinha está com 5 anos, para a glória de Deus, é uma bênção, o presente de Jesus, agora vejo aí, tantos pousando, dizendo que é isso, que é aquilo, o tempo passa tão rápido, quando vai ver, o homem não ganhou nada, só perdeu tempo, saúde e dinheiro, e isso porque eu fui rebelde, porque Deus já me chamava na adolescência, já com 17 anos, 18 anos, Deus já estava me chamando, e eu que fui rebelde, e endureci o coração para Jesus, e paguei só preço, só sofrer, se tivesse aceitado ele, teria evitado um monte de coisas, que não foi bom para mim, e nem bom para minha família, não deixa para fazer, amanhã o que você pode fazer hoje, fica se iludindo aí com seus amiguinhos não, Amiga é dinheiro no bolso, acabou o dinheiro, acabou os amigos, viu, Amiga é seu pai, sua mãe, e Jesus Cristo de Nazaré, quer mais chegado do que um amigo, vai se iludir com as amiguinhas aí, com os amiguinhos, na hora que o chicote está escalando, de 100 tira 1, Aleluia, vamos orar aqui pelos enfermos, amém, a paz do Senhor, a irmã aí do Rio Grande do Sul, faz tempo que eu não te vejo aqui, seu esposo aí, que trabalha com chaves, seja bem-vindo, ô glória a Deus, Espírito Santo da verdade, aqui estamos meu pai, na tua presença novamente, te cramando, te buscando o Senhor, tem misericórdia de nós, meu pai, Espírito Santo, meu pai, em nome de Jesus, nós tínhamos tudo para dar errado, mas nós demos certo, porque nós aceitamos a ti como salvador, nós tínhamos tudo para dar errado, mas demos certo, porque nós andamos, aleluia, com o quarto homem da fornalha, alabacalabuquinaia, abuquinergueu fominaio, eita, Deus temendo, Espírito Santo, Espírito de Deus, decalamanáia, vai sim, meu pai, trabalhando agora, em nosso beijo, essa pessoa que entrou aqui, abatida, angustiada, enferma, meu Deus, decalamanaraça, e o buquináia, ó Deus da glória, Espírito de Deus, meu pai, vai libertando agora, meu pai, essa pessoa das doenças, das enfermidades, a tua palavra diz, que tu levaste todas as enfermidades, na cruz do calvário, e o castigo que nos traz a paz, estava sobre ti, e pelas pisaduras, fomos sarados, meu pai, vai curendo agora, meu senhor da glória, a minha irmã, marinete, meu Deus, que está com pressão alta, meu pai, visita a pressão dépla, meu pai, joga por terra, fuga a barreira, buraco, impede bem, cobre ela com teu sangue, dê o livramento, vai curendo, meu pai, irmã Raimundo, da diabetes, quebra a barreira, buraco, impede bem, tu entra no sangue dela, entra na vida dela, entra no corpo dela, com o livramento, meu pai, revisita a Elinei de Borges, meu Deus, joga por terra, barreira, buraco, impede bem, tu cobre com teu sangue, dê o livramento, repreende as ofereitas, repreende o mal, repreende a seta, repreende o inimigo, que o meu pai vai fazer no milagre, vai fazer no ópera, por bondade, e por compaixão, por piedade, e meu senhor, é a Deus, a labadarabadura, e bicalamandaraçá, olha aí, bom, é digo, para meu pai, que hoje faz aniversário, em seu casamento, cinco anos de casar, abençoe, abençoe seu esposo, vai entrando com a providência, vai entrando com o milagre, vai entrando com a libertação, vai entrando com a providência, é com a resposta, abençoe se casar bem, com essa união, meu pai, em dó de Jesus, meu senhor, dê a vitória, para a glória do teu dó, meu senhor da glória, a labadarabaya, o bukinerg, o fomináio, a labaia bukinerg, que eu monto e calamandaraçá, o espírito de Deus, o espírito de Deus, o espírito de Deus, o Deus da glória, Deus do Deus poderoso, Deus maravilhoso, coloca a mão na enfermidade, aí manda ela embora, vai bora, reumatismo, vai bora, dor nos óculos, vai bora, deu no, deu no, vai bora, dor na cabeça, a dor na coluna, vai bora, a dor no ouvido, dor nos óculos, dona gargã, ela vai bora, 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 vai visitando a Vânia Lúcia, meu pai, quebra a barreira, buraco, impediamento, repreende as doenças, o peito contrário, a tempestade, fecha a boca do leão, vai repreendendo toda a seta, meu pai, que o inimigo lança, para colocar a pessoa no nervosismo, liberta ela de toda a seta, meu pai, cobre a Vânia Lúcia, com teu sangue, meu senhor, alabadarabadaraçá, de saúde, abre as portas para ela, faça o milagre, para a glória do teu dó, meu pai, ó espírito de Deus, o senhor, ó espírito de Deus, meu pai, vai libertando a gobra, meu senhor da glória, vai visitando a gobra, é bica, alabadaraçá, o meu Deus, tá desfazendo o prédio cemitério, viu, de calamandaraçá, é biabuque, decanto do reminá, alabadaraçá, e o biassá, e a espada, entrando no cemitério, desfazendo toda a obra, contrária nessa noite, alabadarabuque, nerguiomonti, calamandaraçá, é biabuque, nerguiomonti, canto do reminá, terimentria, decanto do rebiaçá, e o buquinário, espírito de Deus, vai queimando, vai destruir, vai repreender, o meu pai, o vento, o contrário, a tempestade, nessa noite, eu creio que o milagre, vai acontecer, ó, meu Deus, a vitória, desse irmão, dessa irmã, meu pai, ela não é bíblica, mas eu profetizo, ela vai ter sabor de mel, meu pai, ela vai ter sabor de mel, meu Deus, calamandaraçá, e o buquinário, espírito de Deus, vai embora a doença, vai embora a maldição, vai embora a miséria, vai embora a trancarrua, vai embora a pombaginha, vai embora a Zé Pilim, vai embora a enxucaver, a demônio da enfermidade, vai retirar da saia da perna desse homem, da perna dessa mulher, saia do joelho, do cotovelo, saia do estômago, saia do filho, da do saia do rio, saia do exônia, saia do pão, vai sair de ferro e dar, e vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, em nome de Jesus, agora, saia da coluna, saia dos ossos, sai agora, sai agora, sai agora, sai agora, sai agora, sai agora, a doença, vai embora, 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 vai bota agora no nome de Jesus Alamandara por que nada é via baia book negue o fominácio dele é mentira segue enxerga tudo ouve vai agora para ali tipo larga essa boleta larga essa cadeira de roda vai andando do nome de Jesus ou das areia é pelo poder da fé agora do meu Deus essa pessoa que tá com gás e Tiago com doença no fígado com doença no pâncreas quando essa no esôfago no pâncreas vai por isso agora liberta tu vai levantar agora alabararabararassá eu vou treinar espírito de Deus eu creio na vitória eu creio no milagre vai bota do estou agora vai vai bota 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 e ela mandaram a baira book na alabarabarabuque negue o fominácio elemente de campo do reviaçar cura meu pai cura as feridas que não tem cura por essa doença vai tirando a fadiga o cansaço cura Claudinéia liberta Claudinéia meu pai a poder do teu sangue sai daí espírito da enfermidade cura Claudinéia teu nome pelo poder do teu sangue meu pai alabararassá alamanturiquimináia Espírito de Deus aleluia vai por ele tu vai por ele tu vai por ele tu vai por ele tu cura Rosane cura Rosane e vai liberta tu vai sair tu vai dando vitória ó Espírito de Deus meu pai visita o Bruno que está com dor do estou pagou cura o Bruno no meu pai visita a dona Fernanda que está com depressão meu Deus liberta a Fernanda da depressão que as algebras correntas cabelha repreende a opressão e viu o anjo até a Fernanda meu pai liberta ela para a glória do teu nome e alabarabuque na alababuque negue o fominácio a sede ele via se de força meu pai para irmã e Dilma jejuar a ter força para ela jejuar meu pai o glória Deus ela vai ficar mais formosa vai ser papai mais aleluia vai se levantar espiritualmente se eu dei os quebra as correntes da barriga da buraquinha do impedimento visita a irmã eu digo foi por terra as de uma culpa as feitiçarias bruxaria as magia prepara uma mesa da presença dos seus inimigos e de vitória para tua filha alabararassai o buquináia tem uma surpresa aí dentro do teu lá e vai de alabuque nerd e o bom e canto do reminário é de assar ele vai fazer surpreso meu senhor viu de liberta o jogo nas meu pai liberta o jogo as trabalha a transformar a desacorrer a de vitória de livrar bem fecha a boca do leão a boca do inimigo faça o milagre meu pai para a glória do teu nome ó Espírito de Deus alabarabararassai o buquináia o glória a Deus papai o Deus experimento fortaleça meu pai a vida do do Celso Reis levanta ele na terra dos viventes alabia buquináia eu não sei o tempo nem o dia nem a hora mas eu vejo ele fazer uma viagem eu vejo um passaporte na tua mão Celso Reis de baque a buquináia alabararassai eu não sei o dia o tempo e a hora fortalece o Celso Reis renova e reveste e que restaura ele e deixe ele com o teu espírito certo repreenda meu pai toda a obra da maculpa da que banda da pombagia do Zé Pilita levanta o teu filho eu dei vitória e abençoe e prospera ele e a força milagre na vida do irmão Celso Reis meu pai e de vitória para a glória do teu nome que ele venha ser renovado o revestido agraciado tocado pelo teu anjo de vitória ele alabararassai o buquinério guiomão e canto do reminário visita meu pai visita agora aí meu pai o primo da irmã Denise Zezinho Castilho que teve um AVC meu pai restaura ele do AVC meu Deus restaura ele do AVC meu pai liberta ele e cura ele e trabalha na vida dele faça o milagre da vida dele e meu pai desentorta as pernas dele e o pé dele e tira toda a sequela do AVC faça o milagre da vida dele e meu senhor da glória Espírito Santo vai curando da bacia vai curando da coluna vai colocando a coluna no lugar meu pai visita esse rins meu pai essa enfermidade renal pedra nos rins pedra na vesícula meu pai visita agora essa pessoa que fez transplante dos rins meu pai que é transplantado que faz meu pai homo de ápice meu Deus vai dando a restauração a vitória o livramento com esses rins meu pai vai dando vitória para essa pessoa que tem enfermidade no pulmão que sente dor no pulmão falta de ar no pulmão visita a cura da bronquite da bronquionite da asma da penamonica da covid vai curando meu pai da epizema pulmonar a falta de ar meu pai cura agora pelo poder do teu sangue meu senhor da glória a labadarabuque nerd e canto do reminário visita a minha filha da meu pai cura ela liberta ela Sara ela de vitória por um crau de neve meu pai liberta e desacorrente a vida dele de vitória e meu senhor da glória visita o chacos rodríguez meu pai liberta ele quebra as algebras corrente as cadeias faça o milagre da vida dele e visita a Maria Araújo meu pai quebra a barreira buraco do impedimento se tem enfermidade na vida da Maria Araújo cura essa liberta essa Sara é de vitória é visita o crau de neve meu pai quebra as barreiras buraco os impedimento de vitória de livramento vai abençoar o meu pai agora do teu nome a labiabuque nerd e eu vou ficar lá mandar a saco vai operando aí o milagre vai operando aí o milagre vai operando aí o milagre aí meu Deus todo poderoso de calamanaia sério ela mandaram a boca e né de fio monte canto andar a baia buquinerdi o fominário rebiaçaio Deus tá libertando alguém aí que tá preso nas drogas viu de calamandara saio alabuque nerd e o monte canto do reminário essa pessoa que o senhor me revela além de ela se jogar a além dela usar toca ela vive na vida do crime debate a buquinaga e a buquinária e o senhor me deu a revelação que ele está libertando essa vida das bocas essa vida do crime alabuque nerd e o monte canto do reminário ele tá te libertando aí você tá na lá e viu de bar e apiaçaio é biabuque nerd e o fominário dele biassi ele te liberta aí de calamanaia alabuque nerd e o fominário biabuque terra calamandara saio espírito de Deus aleluia aleluia Espírito de Deus o glória meu pai olha aí senhor da glória aleluia meu pai a Ivonete pedindo saúde e o médico não descobre porque o pé dela fica quente a mão dela fica quente o meu Deus repreende toda a vida da macumba que banca bruxaria feitiçaria magia contra a vida daí que Ivonete quebra meu pai a força do diabo o teu sangue tem poder meu pai dê vitória livramento e cura pra tua filha o Daniel dos Santos meu pai cura aí entra no estômago dele de virtude aí e meu pai liberta aí faço milagre da vida dele que a gente tem a vitória vai libertando agora meu pai da doença vai libertando agora é do câncer do bioma do cisto vai visitando da pressão alta pressão baixa entra no sangue na leucemia na hepatite no HIV entra agora na trombose entra agora é meu pai sim senhor da doença meu pai vascular na doença circulatória do sangue vai visitar essa pessoa que tem hipertensão meu pai cura é liberta é a Sara é vai bora demônio do AVC demônio ele já saiu do infarto depois do derrame cerebral cai por terra agora pelo poder do sangue de Jesus vai queimando o meu pai queimando o câncer de próstata vai bora câncer de próstata passar que a dessa vida vai curando meu pai o câncer do exófago do pâncreas o câncer meu pai dos ossos do sangue na perna e da cabeça da garganta meu pai vai bora é doença vai bora vai bora vai bora vai bora vai bora todo bora todo caroço desapareça agora pelo sangue de Jesus o Nazareto desapareça agora pelo sangue de Jesus o Nazareto alabacala boquinar cura meu pai cura mesmo cura de cura perna da neite meu pai cura e liberta é transforma é desacorrenta é de vitória é visita a perna da Áurea Vitória que tá enxata desincha essa perna faça o milagre repreende o mal a poder no teu sangue eu livra beito visita a Eloísa meu pai essa criança cura é liberta é de saúde é de saúde aos teus filhos que estão aqui meu pai vai por ele vai por ele vai por ele vai por ele que o anjo da cura venha passar tá tocando aí agora meu pai no nome de Jesus meu pai visita agora essa pessoa que está hospitalizada dentro do MF dentro da CTI dentro do meu pai aí agora se meu pai dentro do MF se tá morto o seu pode ressuscitar porque o senhor é a ressurreição e a vida pode estar dentro da câmara frigorífica é o senhor que ressuscita é o senhor que faz meu pai é o senhor que traz o homem a vida é o senhor meu Deus que é a ressurreição e a vida é o senhor que ressuscita é o senhor que levanta o homem da da cama da cama fria alabacala buquina buquina e alabai assalha e bia buquina buquina vai curando aí meu pai tira mesmo da UTI do VAR e da Sombra da Morte da CTI o médico pode já ter dado meu pai morte cerebral mas o senhor é o Deus meu pai que aleluia que confunde a medicina vai curando vai libertando vai dando vida visita do direito e meu pai que está com câncer não sei se ela tá viva ainda o irmão disse que ela foi entubada porque estava com câncer o senhor pode tocar dela ainda e curar e levantar ela da morte para a vida da meu pai ó Deus da glória visita o meu pai que tá no leito liberta ela cura ela repreende o espírito da morte dê a vida para ela visita o Valdoí meu pai cura liberta a sábia dê o livramento para a glória do teu nome o espírito de Deus espírito de Deus espírito de Deus espírito de Deus a calabaquia buquina liberta liberta o Carlos André meu pai do adultério liberta ele da garra do inimigo das correntes das prisões salva a alma dele transforma ele liberta ele meu pai tem misericórdia dessa vida liberta essas pessoas que estão aprisionadas na bebida no crack na cocaína na maconha no nargui no cigarro são pessoas que estão desesperadas meu pai acorrentadas ó Deus da glória essa pessoa que está presa na pornografia virtual ó presa meu pai da na prostituição ó vai libertando visita a irmã cibira meu pai quebra as barreiras buraquios impedimento repreende as enfermidades repreende a macumba bruxaria feitiçaria a magia tem a vitória pra tua filha meu pai deu livramento por o palco meu pai liberta o palco usar o palco de livramento ao palco ajuda o palco socorre a irmã Alessandra tem vitória é vai libertando a volta livra do adultério livra da prostituição livra da bebida vai bom espírito da calabaia buquina aleluia do zé pilita sai da vida do louco do donizete quebra as algebras corrente as cadeiras vai dando livramento a pressa e te ajudar essa pessoa a pressa e te socorrer a paz do senhor irmã Patrícia ó meu Deus socorre esse homem essa mulher meu pai socorre essa pessoa que está no vício na vida do crime que está no pecado meu pai sim meu Deus da mentira no engano vem libertando meu pai de Calamandara saia o buquinaia liberta das inveja liberta da calúnia liberta agora da perseguição meu pai a poder no teu sangue meu Deus cura clarice meu pai liberta ela quebra as algebras corrente as cadeiras vai dando a sua vitória aí para agora do teu dó e 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 o Espírito Santo da verdade visita Patrícia gamara meu pai quebra a barreira durar o impedimento repreende a fúria do inimigo os levanta as perseguições abençoa a vida aberta meu pai tá certo abençoam o que ele quer se não acrescentador esse eita com a providência com a provisão com a cuca com a libertação e dê vitória para tua filha meu pai no nome de Jesus senhor é a labai a buquinar e a Biaçá e o biabu que negue o monte canto do reminário espírito de Deus papai vai dando a vitória aí aí meu senhor vai dando a vitória aí meu pai aí cala mandará da rabatá de ouribi cala mandjera mandará e a repreende as obras da macumba contou Vitor volta aqui bando cadombré a magia o voodoo espiritismo quebra agora o laço do inimigo quebra a seta quebra o mal vai dando vitória visita a vida conjugal sentimental dos teus filhos entra na vida dos casaques meu pai essa pessoa que precisa meu pai pai da vitória rápida da vitória com urgência do casamento meu senhor acaba o vento contra a tempestade e fecha a boca do leão a perseguições no casamento meu Deus tem pessoas que tem sido perseguida na vida conjugal na vida sentimental meu pai vai dando a vitória agora os trabalhos da cartamante os trabalhos e o meu pai da pomba gira cigana a sete saia da que a buquinar que a buquinar e a sete vai cair no porté a debia buque de canto do reminário cai por terra assim pelo poder do sangue de Jesus vai embora dessa família vai embora desse lar vai embora desse casamento a poder do sangue de Jesus a poder do sangue de Jesus demônio do adultério da prostituição alabalha buquinar trabalho feito com feitiço com magia com bicharia é a poder do sangue de Jesus agora e biabaia buquinar gaia buquinar saia dessa família desse lar sai agora 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 o nome do nome de Jesus o alabia baia buquinar e a buquinar e o fominário restaura meu pai o casamento do barco os Vinícius restaura assim meu pai com a vitória restaura meu pai restaura 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 liberta o Isaac meu pai liberta 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 vai libertando o diabo da bater retirada pelo poder do nome de Jesus pelo poder do jejum a Bíblia diz que ele nos deu autoridade aleluia para pisar da serpente dos escorpiões vai bora serpente vai bora escorpião vai bora 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 demônio da depressão demônio do tranca-ruba demônio da inveja demônio da maldição a poder no sangue de Jesus vai bora inveja vai bora e já vai bora contra as nossas vidas vai bora contra o casamento do teu filho da tua filha vai bora 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 demônio agora a poder no sangue de Jesus agora a poder no sangue dele agora a poder no sangue de restaura a vida conjugal a vida sentimental e peco leandro teve hora por leandro dele pra ver o leandro do nome de Jesus a lá vai a boca e a minha saco alamantura incriminência vá se aderemente alabadara saque Deus tá fechando sepultura nesta lágrima eita glória de calamana alabia buquinerg eu fominá meu Deus Espírito de Deus Espírito Santo e calamana alabia meu pai tu és o dono do ouro e da prata a pressa te nos ajudar meu senhor a pressa te a nos socorrer meu pai visita aí a irmã meirem que tá pedindo oração pelo sobrinho dela seu livro a ele liberta ele cobre ele com teu sangue envia os arcanjo meu pai no caminho dele guarda ele do homem sanguinário do homem assassino das maus companhia liberta ele transforma desacorrenta se tem enfermidade cura ele liberta ele em nome de Jesus meu pai visita o Isaac meu Deus liberta o Isaac meu pai transforma ele desacorrenta ele faça o milagre na vida dele o Juarez tá com fé meu pai e vai clamando pelo Isaac e vitória e fecha a boca do leão a boca do inimigo repreende a serpente o dragão a legião vai para satanás vai bater retirada pelo sangue de Jesus alabacandará e abuquinar e o o chão ou não é eu tenho óbvio é o seu dono é o bloco é o teu dó o a verdade tá sendo quebrado aqui na lá a feitiçaria para que eu por terra de cala lá lá viabuquinar High a boca e negra eu fôminar espírito de Espírito Santo, ô glória. Ó, meu Deus já revelou aqui bruxaria, já revelou feitiçaria, e agora tá revelando macumbaria. Ele tá quebrando, viu? Alabaquia buquinaga, alabaquia buquinaga, alabaquia buquinaga. Alabaçaio, ele é o que é. Ele é o grande eu sou. O missionário não pisa em serpente, quem pisa é Jesus. Ele pisa, e ele tá pisando na cabeça da serpente aqui. Alabaquia buquinaga, alabaquia buquinaga, alabaquia buquinaga. bactéria se tem bactéria no estômago aí Jesus tá curando viu decalamanáia alabacandarabia buquináia se tem bactéria aí ele tá curando o bar e o buquinérgio monte canto do Remináio alabararaçai o buquinérgio monte é bia buquin terra calassurikimináia decalamanáia é bia buquinagaia séria e ele é varão de guerra ele tá pelejando aí de buquinagasurikimináia alabucináia séria ele tá entregando providência financeira aqui na lá e vai a buquiná alabararaçai o buquiná é bia buquinérgio do Remináio é bia buquinérgio fomináio tem alguém que tá pedindo uma quantia aí para Deus Deus tá tá entrando com providência viu decalamanáia uma quantia de dinheiro a qual você tá impedindo a Deus alabararaçai o buquiná e bia buquinérgio fomináia séder e bia siga ó Deus da glória quer da barreira buraco impedimento da vida material dos seus filhos meu pai se tem um demônio que tá impedindo o meu pai a vitória repreende o tranca rua que estava agora o cabelo do teu filho da tua filha que caia por terra os cadeado que caia por terra as correntes meu pai decalamanáaraçai o que tá travando não tá travando Marques meu pai que estava agora que estava agora de 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 estava agora faça um reboliço nessa lá e meu pai na vida financeira financeira dos teus filhos meu Deus de calamanáia alabaquiabuqui nagasuri que mináia abre as portas meu pai abre as portas de emprego para esse óbvio visita o currículo visita os papéis meu pai aleluia visita carteira cabalista esse contrato dessa empresa venha meu pai aleluia assine esse contrato meu senhor da Deus da glória Espírito Santo da verdade ó Deus da glória e adeus tremeio adeus forte ó Deus vivo e alabaquiabuqui nagasuri que mináia visita esse irmão que tem um comércio que tem uma fábrica que tem uma indústria que tem uma loja essa pessoa que trabalha com venta por conta própria meu pai alaba alabaquiabuqui nagasuri que mináia amandaraqui lagasuri que mináia o Deus da glória vai sim meu pai opera milagre meu Deus opera a maravilha opera na vida financeira dos teus filhos tu és o dono do o e da tu és o Deus que faz mudança meu pai de calamandaraçai alabadaraçai o buquiná muda mesmo a vida deste homem desta mulher meu pai surpreende ele com a vitória com a providência o senhor providenciou para Abraão poder lá no monte Moriá tu és o Deus da providência meu pai a tua palavra não volta vazia a pressa em que nos ajudar e nos socorrer essa dívida que precisa ser paga que tá meu pai é o credor e se levanta oprimido como aquela viúva meu pai que foi até o profeta e recorreu ao profeta Eliseu dizendo aleluia o meu servo morreu e deixou uma dívida e agora os credores estão querendo levar os meus filhos aleluia como pagamento da dívida porque eu não tenho como pagar e o profeta então disse a ela declara meu que é que tu tem casa e ela disse a não tenho nada a não ser um pouco de azeite então profeta disse para ela vai até as tuas vizinhas pega vácuos emprestados aleluia porque eu vou operar o milagre e a viúva mandou seus filhos aos seus vizinhos aleluia e eles emprestar os vasos e eles entraram dentro do quarto encher o quarto de vaso aleluia e agora fechar a porta do quarto e agora o senhor começou a multiplicar o azeite o azeite foi multiplicando 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 a bíblia foi encher no vaso a bíblia não relata se tinha 10 vasos 20 vasos 50 vasos sem vaso mil vasos aleluia a bíblia não relata a bíblia diz que encheu todo o quarto de vaso aleluia e os vasos foram cheios aleluia e houve um momento que não tinha mais vaso e o azeite parou alabacalabuquinar e ela vai correr o seu profeta 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 eu entrei no meu quarto fechei a porta como o senhor disse o senhor multiplicou o azeite o milagre aconteceu profeta alabacalabuquinar e a bíblia eu quero profetizar aqui e mesmo com a porta fechada o senhor opera milagre de calabarabuquinar e calabarassar a porta vai se abrir nessa dor a viúva precisava aleluia de uma providência mas o senhor sempre faz além do que nós pedir que usarem do que nós pensamos o senhor falou tem que ajudar essa viúva eu tenho que socorrer é a vitória dela é com muita pressa porque senão vão matar o filho dela o senhor ajudou ela socorreu ela apressou a vitória dela e disse o profeta ela vai vende o azeite paga a dívida e vive do resto da vida e o senhor abriu uma porta para ela ela foi vendedora de azeite aleluia para o resto da vida ela foi vendedora de azeite alabacabuquinar e abiaçado alabacandarabia ele mandou eu profetizar aqui agora para você que crê ter fé e crê na palavra e ele abre porta onde não tem porta e ele tá abrindo porta onde não tem porta mediante esta palavra que foi pregada alabarassar ele tá abrindo porta de emprego aí de calabuquinar e eu fulminar toma posse do milagre tome posse desta vitória aleluia eu tô abrindo porta de calabuquinar e eu fulminar ele assina a vitória aqui nessa noite de calabacalassuia alabarassar ele entra com providência financeira aleluia para tu pagar as dívidas ele entrou na casa da viúva alabarassar aleluia operou milagre ela pagou as dívidas pagou o credor alabia buquinar e eu fulminar alabarassar e a providência tá descendo aí na sua vida hoje alabia buquinar e eu fulminar ame essa palavra toma posse dessa palavra ela é maior do que a profecia tome posse no seu coração deixa essa palavra arder na tua alma ele abre porta aonde não tem porta e alabia buqu de calamandara sábio e biabu que negue eu fulminar espírito de deus de calabia buquinar ele e deixa o teu vaso de azeite hoje aqui de calamandara alabarassar alabuquinar ele renova vaso aqui nessa noite de calamandara é biabu que negue eu compro e canto do reminário tem pessoas aí pedindo o dom da cura para ele e ele vai te usar na cura viu de calamandara por fina tem renovo aí tem pessoa almejando em seu coração pedindo a deus para ser usado na cura e ele diz que ele vai te usar na cura de calamandara e alabia buquinar guiomonte canto do reminário alabia buquinar tem muito laço de acidente aqui que ele tá quebrando nessa noite viu de calamandara sábio alabia buquinar guiomonte canto do reminário alabia buquinar guiomonte canto aleluia vai abençoando meu pai essa pessoa que tem um processo judicial meu pai que tá na mão do advogado do juiz tu és o juiz do juiz o advogado do advogado entra nessa causa judicial criminal entra agora na herança entra agora meu pai na causa criminal na causa trabalhista na causa conjugal tu és o advogado dos advogados apressa esse papel esse documento apressa essa sentença apressa esse milagre apressa a liquidez meu papo alabu que né canto do cama joriquiminaia que essa vitória vem a sair do diário oficial entra da aposentadoria do nss meu pai entra agora aí no recurso debate a book de calamandoriquiminaia e tá meu pai do processo eu profetizo o senhor é o juiz do juiz o advogado dos advogados advoca agora a causa da liente Araújo meu pai de Vitória o espírito de Deus meu pai de calamandara sábio Espírito Santo visita o pastor Santiago missionária Elza quebra a barreira buraco impedimento entra na venda desta casa na venda dessa propriedade que o senhor vem assinar o contrato a Ivone que quer vender a casa dela lá no Rio de Janeiro meu pai quebra a barreira buraco impedimento entra agora meu pai de calabacala suriquiminária na vida da Ivone meu pai de a vitória faço milagre faço uma obra meu senhor senhor da glória faça assim meu Deus de que a book nerd que eu fominar essa pessoa que quer vender o seu terreno sua casa sua propriedade visita a missionária Sheila que quer vender meu pai o terreno quer vender se meu Deus o autobom eu quebra a barreira buraco entra com providência meu pai entra com vitória na fênix mais moraria de resposta a ela pra ela e pra toda a sua família de livrar beito fecha a boca do leão a boca do inimigo o senhor é o advogado fiel meu pai prepara o comprador pra casa da mãe da Lívia meu Deus aleluia meu pai a casa do interior da Adelice Carvalho de vitória é meu pai de vitória a tua filha a tua filha a pai do senhor irmão Giba a sua casa sua família o seu lar entra com vitória entra com saúde entra com livramento fecha a boca do leão abençoa a vida do teu filho meu Deus ou glória a Deus abençoa a vida meu pai aleluia desse ciclo dessa fazenda dessa desse comércio meu Deus prepara o meu comprador meu pai alabadar a boca e nele que eu combinar abençoa aposentadoria da Solange entra com providência com vitória com livramento entra aí com milagre meu senhor da glória Espírito de Deus Espírito de Deus abençoa meu pai abençoa meu senhor da glória vai dando a vitória vai dando a vitória abençoa agora meu pai essa pessoa que quer comprar a casa própria o terreno o carro e móvel o celular uma máquina que quer montar um negócio próprio prepara ele meu pai nome de Jesus esta vitória para a glória do teu nome no nome de Jesus amém senhor amém chegamos no final da live meus amados né hoje é o primeiro dia da campanha do salmo setenta a pressa tinha me ajudar a pressa tinha me livrar e o Senhor tá apressando a nossa vitória nossa bênção amém você que não é inscrito aí no canal se inscreva no canal você que tá chegando pela primeira vez seja bem-vindo viu aqui é um canal de resposta aleluia quem opera é Jesus quem trabalha Jesus não tem profeta de casamento tá bom se você veio buscar resposta de de casamento de relacionamento de namoro essa você entrou na live errada essa é a live da cura da libertação da providência divina amém glória a Deus que Cristo Jesus levante o seu rosto sobre a terra ela resplandeça sua luz e te de a paz Alá bacana arabá deus tá me mostrando alguém é que vai vender o terreno viu você tá querendo vender um terreno Deus tá entrando com providência na venda do terreno aí viu alguém tá querendo vender um terreno Alá bacana arabá deus de calama de orique miná ebiasai Deus você prende também o espírito do divórcio aí na Live viu de calamandara sábio e biabukner que eu fominar e a sede ele via cita urabacandarap e abutinar eita glória vai sim meu pai que o senhor levante o rosto dessa pessoa sobre a terra resplandeça a sua luz e te dê a paz amém a paz do senhor meus irmãos fique com Deus um beijo no coração amanhã nós estamos aqui às 10 horas em jejum amém você que possa pode jejuar pela campanha uma hora duas horas seis horas doze horas jejua comigo porque o senhor é graduador das que ele daquele que o busca tá bom receba a sua benção aí no nome de Jesus a paz do senhor graça e paz a paz de Deus